Fala aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos, hoje estou trazendo um vídeo aqui para o canal de curiosidade, vou mostrar uns clãs de doações de tropa, os caras são sinistros, é incrível o quanto essa galera doa e também os maiores XP do Clash of Clans, se você gostar não esquece de deixar o like, o like ajuda demais na divulgação do canal, se inscreva no canal e você não é inscrito, ativa o sininho, compartilhe com seus colegas serrote, seus colegas de clã que só pede, pede e não doa, todo clã tem, e deixe a galera puta porque os caras pede toda hora, pede toda hora e não doa, mostra para eles aí, você precisa ver esse vídeo para parar de ser murrinha, e também comente qual o seu recorde de doações, e vamos lá ver se a galera imitar essa temporada, Vou começar por esse clã aqui, vai até mandar um salve para a galera aí, o primeiro aqui, 310 mil, é muita tropa cara, 310 mil, olha o outro, é 224, XP 370, olha esse outro aqui, 430, Esse Tales aqui, ele é BR, doou 250 mil, é o maior XP BR aí, 415, CV12, muito top, para você ter uma ideia aí, para chegar nesse XP, olha o tanto de tropa que, olha, amigos em Apulso, olha o tanto de tropa que precisa ter doado, 15 milhões e 800, quase 16 milhões, e eu acho que não cheguei nem 300, e eu tenho 5 anos que eu jogo, olha aí, 15 milhões, tá, é louco, muito top Tales, salve aí velho, o outro aqui ó, 51, 75, Ah, nesse aqui tem um, tem um CV3, com o XP 200, cara, é muito louco, olha aí, ó, 164 ali ó, 201, 200, Murilo G4 aqui ó, é BR também, Murilo G4 aqui ó, Ó, o XP também, 318, CV12, bora ver aqui, ele já doou 4 milhões, ó, acho que tem um punhado de BR aqui ó, ó, 270, ó, 115, 133, 266, 100 mil, ó, 105, 189, 110, 13, cara, é muita tropa, Ó, ó, o outro aqui com XP 303, aquele ali com 305, ó, ó, o XP aqui é bem alto, ó, 369, ó, CV9, 369 XP, cara, é muito louco ali, ó, 109, 330, 158, 234, esse aqui ó, o último, ó, o XP 200, doou 246, E olha só, que viagem é essa, velho, cara, que loucura, ó, aí, CV, ó, ó, a vilinha, CV3, cara, XP 200, eu tô com, se você ver 13, XP 220, fala sério, cara, Bora ver quantas tropas que ele doou pra chegar no XP, ó, 966 mil, quase chegando 1 milhão de tropa doada, e eu cheguei nem em 300, cara, muito top, parabéns aí galera, o clã é top, vou mostrar o outro ali também, insano, Esse Leverland aqui, ó, é BR, é BR, esse clã aqui, ó, vamos ver se os caras mitarem, por enquanto começou devagar aqui, mas o XP é bem alto dos caras, ó, bora ver, ó, 69, ó, 60, 150, o Capitão Rocha, Ó, bom aqui já, 156, 115, 88, vai tá mandar um salve aí pra galera aí, ó, galera mita, ó, 59, o Neto aqui, 88, 42, ó, aqui, ó, eles aqui, 705 mil, ó, velho, ó, CV9, cara, É impressionante, cara, você é louco, muito show, CV9 aí, ó, XP227, mais que 1 mil, bora ver aqui a Amigos em apuro, ó, já doou 1 milhão e 62, muito insano, cara, 705 mil, hein, é muita tropa, você tá louco, ó, o Dudu aqui, 283, ó, a outra aqui com XP306, será que é CV baixo? Ó, CV8, CV8, CV8 aqui, o XP300, assim, cara, 306, muito top, então é isso aí, aqui nos BR aqui, o que mitou foi o Aquiles, ó, 705 mil, show de bola, parabéns aí, galera, muito insano, bora ver outro ali, olha esse outro aqui, ó, vai até mandar um salve aí, não sei se tem algum BR aqui, ó, 73, 135, 120, ó, meio milhão, esse net, velho, olha o XP desse cara, teve uma temporada aí, ó, tem até vídeo meu aí, o cara doou mais de 2 milhões, esse net aqui, ó, é, tá bom, Cara, é, 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 coisa de louco, olha o XP, 462, teve uma temporada que eu fiz um vídeo aí, e o cara doou mais de 2 milhões, olha, ó, bora ver pra, pra você chegar no XP aqui, ó, olha o tanto de tropa, o cara doou 23 milhões, Nossa, é, nossa, é, nossa, tem que ter muitos anos doando, cara, porque, cara, é tropa demais, 23 milhões, é insano demais da conta, bora ver aqui, ó, ó, outro aqui, 241, ó, 65 mil, ó, aqui, esse aqui, Ares, 1 milhão, 222, ó, nossa, Muito top, XP 297, ó, CV 12, 1 milhão, velho, É coisa de louco, Ave Maria, Ó, 72, 120, Ó, bora ver se, ó, Outro aqui com 1 milhão também, ó, 1 milhão e 300, ó, Caraca, é um CV 12 também, 1 milhão e 300, é muita tropa, Com 2 com 1 milhão nesse clã, 1 com 1 milhão e 200, Esse com 1 milhão e 300, ó, 307, 160, 202, 155, O XP 334, bora ver, Nossa, CV 10, Muito insano, Muito top, galera, Galera, ele tá de parabéns, hein, Bora ver esse último aqui, Ver se alguém imitou aqui, Top mesmo, Vou até mandar um salve aí, Se tiver algum BR aí, ó, XP 300 aqui do Medina, Ó, 222, Olha isso aqui, A de aqui, ó, 415 mil, Tropa doada, CV 13, Insano, É muita tropa, 162, 147, 100, Bora ver, 21, 958, Ó, o que é esse? Esse aqui, 350, CV 13 também, Bora ver, 294, 135, É isso, ó, Esse aqui também, Esse cara quase não doaram, Essa temporada teve muitos clãs de doações que quase não doaram, Tem esses outros clãs aqui, ó, Tropa 0800, Mas a galera quase não doaram, Mas mandar um salve pra galera aí, Todo mundo aí, E que volta a mitar aí nas doações, Aí, Mostrar a minha aqui também, Bora ver, Eu doei mil, Essa temporada, 1200, Os caras doam lá 50, Nas doações lá, É nada, Né mesmo, Os caras que doam menos de 100 lá, É nada, E eu doei, 1200, Nossa, É, Bora ver aqui, Eu tô com o XP 220, Bora ver quanto que eu doei, Desde quando eu jogo, Desde 2014, Ó, 263 mil, Caraca, 263, Os caras doam numa temporada, E eu tô 5 anos, Pra doar isso, Que vergonha, Então é isso aí, Não esquece de deixar o like aí, O like ajuda demais, Inscreva-se no canal, Compartilhe, Seus colegas serrote, E falou, Tamo junto, É nóis, Tchau,